Sempre Bonita de volta para todos vocês e agora a gente vai falar de bem-estar. Sabe o que são florais? Para que será que eles servem? Será que realmente ajudam na eficácia com terapia? De bem-estar, para a pessoa melhorar a ansiedade, até mesmo emagrecer. Será que eles ajudam? E principalmente crianças e animais. Será que realmente funciona? Tudo bem, Alessandra? Estou aqui com a Alessandra Barreto. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Terapeuta holística e também lá do Fênix Espaço Holístico. Alessandra, quando a gente fala de terapia, a gente já lembra de florais. Isso é normal, né? Muitas pessoas referem uma coisa com a outra. Mas, aí eu te pergunto assim, a gente vê que criança usa, animais usam, adultos usam. Então, ele é uma coisa generalizada. O que realmente são os florais? Florais são essências extraídas de flores, descobertas por um médico inglês, Dr. Edward Bach. Por isso que tem o nome de essências, né? Florais de Bach. Esse homeopata, ele descobriu, ele era homeopata, ele trabalhava com homeopatia, ele gostava do efeito mais natural da homeopatia, comparado com a alopatia. Só que ele queria uma coisa um pouco mais sutil. E aí, através de descobertas e uma vida bastante intensa de pesquisas, ele descobriu que as flores, elas podem nos fornecer essências que trabalham no lado emocional das pessoas. Por quê? 95% das doenças que nós temos são causadas por emoções, desequilíbrios emocionais. Então, ele descobriu que se nós tratássemos a causa, a raiz, a emoção que traz a doença, nós estaríamos cortando o mal pela raiz, a causa. Por exemplo, uma pessoa tem uma gastrite. Ele não vai tratar a gastrite, ele vai tratar que emoção, que sentimento está levando a pessoa a ter gastrite. Então, a gente vai conversar com a pessoa e vai descobrir, olha, estou nervosa, eu estou preocupada, perdi meu emprego, enfim. Então, nós vamos trabalhar o emocional. Trabalhando o emocional, a gastrite, logicamente, vai melhorar o sintoma. Então, nós não vamos trabalhar a dor, os sintomas. Vamos trabalhar a causa dele, a causa emocional que está levando a pessoa a ter dor. E aí, logicamente, os sintomas, eles minimizam ou desaparecem. Mas aí, o floral, ele não é, digamos, uma coisa mais focada para o lado psicológico? Ou ele é real mesmo? Não, ele é real. Ele faz um efeito? Ele é real, porque essas essências, quando elas são extraídas da flores por diversos métodos de ebulição ou decoção, elas trabalham o teu lado de frequência energética do corpo. Então, mesmo que você não acredite, até porque, em cursos a gente coloca assim, se fosse o lado psicológico, para o cachorrinho não faria efeito. Sim. Porque o cachorro não entende que ele está tomando gotinhas. Não entende que aquilo ali é um foral, que é um sistema, que é um tipo de outro tratamento, né? Um bebê, por exemplo, faz muito bem para o bebê, porque não tem efeito colateral, não tem nenhum tipo de medicação, não tem química aqui dentro. Então, e o bebê também não sabe ficar tomando foral. Então, assim, não tem essa coisa de, ah, eu acredito e vai funcionar. Ah, não. Ele funciona mesmo, né? As pessoas falam, mas só quatro gotinhas, quatro vezes ao dia? É, porque ele tem um estudo baseado nisso. Tomar um vidro de foral não vai adiantar. Não adianta. Não vai adiantar. A pessoa que é resumida, quer tomar tudo uma vez só, não vai dar certo. Tem gente que fala, vou tomar só um vidrinho, porque é tão pequenininho o vidrinho. Não, não adianta, gente. É quatro gotas, quatro vezes ao dia. Até porque esse é, vamos dizer assim, um estudo feito pela doutoria de Uerba. Ele descobriu que essa frequência seria ideal. Entendi. Como que eles funcionam pra cada pessoa? Primeiro você conversa, você como terapeuta conversa com a pessoa que realmente tá ali, precisando, né? Exato. Olha, cara, hoje em dia a gente tem muitos florais prontos nas farmácias. Você vai numa farmácia, chega lá, tem floral pra depressão, floral pra estudar, floral pra aumentar a concentração. Eu não tô questionando se vale ou não esse tipo de floral. Mas ele não chega a ser personalizado. Porque assim, cada pessoa está sentindo um determinado tipo de problema de uma maneira diferente. Depressão, por exemplo. Não tem como definir um tipo só de depressão. Você não conhece pessoas que têm depressão, que ficam prostradas numa cama, sem querer ver a luz do sol, sem querer comer, entornar banho? Então tem um tipo de depressão. Tem outras pessoas que vão pra bebida, tem outras pessoas que mergulham no trabalho. Então, pra cada pessoa, é um tipo de sintoma. Então, se eu não conversar com você, eu não souber o que você tá sentindo exatamente, eu não tenho como colocar. E num frasquinho como esse, por exemplo, a gente consegue colocar até seis essências. Seis ou sete essências. A gente não coloca mais. Ah, eu posso misturar, então? Posso. Você pode falar, eu estou com ansiedade, um floral com ansiedade. Ah, eu tô sentindo medo, porque eu não sei se eu vou conseguir um emprego. Eu vou colocar um pra medo. Ah, mas eu também tô sentindo nervoso. Então eu vou colocar Cherry Plunk, que é pra equilíbrio emocional. Então, quando você vai falando, a gente vai colocando o que você precisa. São seis essências em cada prasco. Seis ou sete. Exatamente. Por quê? A gente não coloca vinte essências. Olha, são trinta e oito. Porque se mascara, eu não vou saber o que você tem. Então, numa conversa, nós vamos trabalhar a raiz. E o floral, ele faz o que a gente chama de efeito de descascar a cebola. Quando você descasca uma cebola, você tira uma casca e vem uma outra. Aí você tira uma outra e vem outra. Quando não arde o olho, hein? Porque às vezes arde os olhos. É, e vai chorando junto, né? Vai chorando. Então, até você chegar no bubo, na raiz ali da cebola, é onde nós vamos encontrar a raiz do seu problema. Então, nós vamos trabalhar primeiro a pontinha do iceberg. Eu estou sentindo esses sintomas. Então, nós vamos trabalhar esses que você está sentindo. Um mês ou dois, você vai falar, olha, aqueles que eu já estava sentindo, eu não estou mais. Em compensação. Estou assim agora. Estou assim, assim, assim. Então, a gente está chegando na raiz, na verdadeira causa, que pode ser muito mais lá atrás do que você imaginava. A gente estava falando um pouco antes de começar, inclusive, aqui o nosso programa, sobre trauma, né? Trauma de animais, insetos. O floral também ajuda. A gente trabalha muito, porque assim, olha, nós temos grupos, grupos da ansiedade, grupos do medo. Então, assim, só de medo tem. Medo, tem terror e fobia. Tem medo que aconteça alguma coisa ruim com as pessoas que você gosta. Tem medo de coisas desconhecidas, tipo assim, criança que tem medo de fantasma à noite do escuro. Então, imagina, para medo, nós temos cinco tipos de medo no floral. Então, se eu falar para você, floral para medo, não vai pegar, porque eu não sei que tipo de medo que você está sentindo. A pessoa realmente tem que se abrir com você. Tem que se abrir, exatamente. Por quê? A pessoa pode se medicar sozinha? As pessoas perguntam. Pode até. Ok. Só que ela tem que conhecer a fundo as propriedades de cada floral. Aí é bom que ela faça um curso antes, ou que ela leia muito a respeito. Porque senão, não é que ele vai fazer mal, mas ele não vai fazer efeito. Porque, como eu te falei, você tem cinco tipos de medo. Se você toma o floral errado, não é que ele vai fazer mal, mas não vai fazer efeito. Então, você tem que conhecer a fundo as 38 essências, todas as nuances de cada uma delas, para poder misturá-las e você ter uma essência que sirva para você. Quando você diz conhecer a fundo, às vezes aí dá para a pessoa pensar em se automedicar. Muitas pessoas pensam em se automedicar, já é normal, né? Exato, exato. Eu posso me automedicar com floral ou não? Olha, o sistema doutor Ediorba, ele criou para que você mesma pudesse se ajudar, né? Tanto que nós não chamamos de terapeuta, nós chamamos de practitioner. Practitioner por quê? Porque o doutor Ediorba queria que você fizesse um tipo de uma educação. Por exemplo, eu estou tomando remédio para a ansiedade. O que está me levando a ter ansiedade? Pensar a respeito dessa ansiedade. Achar a raiz da coisa. Achar a raiz do problema. Então, se você souber a fundo, quer dizer, se você estudou os florais, leu alguns livros, aprendeu cada essência, você até pode checar e fazer a tua essência. Porque ele não é considerado uma medicação, um remédio, né? Ele não é, por exemplo, não tem efeitos colaterais, não tem contraindicação. Mas o que eu digo assim de você conhecer a fundo, é porque se eu colocar cinco essências, Carol, numa coisa que não estou sentindo, a pessoa vai falar assim, nossa, tomei essas gotinhas, não me fez nada, é placebo, não serve para nada isso. Então, a culpa não é do floral. A culpa é de você que não acertou. E às vezes a gente leva duas, três fórmulas para acertar. Para acertar. Criança, por exemplo. Mas é normal, não remédio. Criança não fala o que está sentindo. É verdade. Então, criança, a gente tem que meio que no tato, por exemplo. Eu estou com medo. Aí você tem que recomeçar. Mas você tem medo de pular na piscina de bolinha quando você vai no aniversário sozinha? Você prefere pular sozinha na piscina de bolinha ou com alguém? Ah, eu prefiro ficar sozinha. Então, já é uma criança que ela é mais afastada, ela quer mais isolada. Ela quer ficar mais isolada. Então, tem o floral para pessoas isoladas. Olha. Né? Não, mas eu gosto de fazer isso. Então, você vai brincando e conversando com a criança até chegar nas essências. Porque a mãe fala uma coisa e a criança fala outra. É verdade. Isso a gente vê muito. É. Bom, em relação à ansiedade. Falando de medo, ansiedade. Mal do século, né? Mal do século. Esteticamente, o floral pode realmente ajudar na questão da pessoa ficar mais magra, mais slim. Com certeza. Porque já ouvi falar que diz que ajuda. E ajuda muito. Por quê? Porque a grande parte das pessoas que estão engordando, elas engordam por quê? Por compulsão levadas ao quê? A uma ansiedade. Então, a gente pode colocar numa essência, por exemplo, conversando com a pessoa. Vamos colocar em peixes, que é para ansiedade. Cherry Plunk, que é para controle emocional. Ah, mas eu não estou gostando da minha aparência. Estou com ódio de mim. Então, vamos colocar um Cradley Apple que trabalha você se gostar mais. Aumentar a tua autoestima. Ah, mas eu não consigo fazer dieta. De jeito nenhum. Já tentei 50 tipos de dieta. Desde aquela da lua até aquela do sol. Não sei o quê. E não consigo. Então, vamos colocar LARD, que é para aumentar a tua autoconfiança. Que é para aumentar a tua capacidade de acreditar. Dessa vez vai dar certo. Então, você vai trabalhar as causas. E aí você vai trabalhar. Então, tem pessoas que emagrecem assim. Porque você tomar um remédio para emagrecer, mas se você não está trabalhando lá no fundo, o emocional que está levando você a engordar, você não consegue emagrecer. Olha só. Que coisa isso, hein? E é muita gente que está procurando isso. Porque, às vezes, você não está emagrecendo por diversos fatores. Porque você não está dormindo bem, porque você está preocupada com o vestibular, ou com o emprego, ou com o teu relacionamento que não está legal. Então, nessa conversa, a gente vai tentar chegar mais perto da raiz. Eu digo mais perto por quê? Porque a gente chega no mais perto que dá. Porque, às vezes, nem a pessoa sabe o que ela está sentindo. Ela não sabe direito o que ela tem. Ela só não está legal. Ela só não está legal. Sabe que tem dias que a gente acorda assim? Não está legal. Ah, não acordei bem hoje. Não sei o que eu tenho. E olha, nós temos aqui um floral que chama-se Rescue, que é para esse resgate emergencial. É aquele dia do floral que você não está legal. Aquele dia da emergência. Aquele que é quatro gotas, uma vez ao dia. Uma vez só. Que é aquele que fala assim, ele não vai te dopar, não vai fazer nada. Mas ele vai trazer um equilíbrio rápido para você. Por que ele é uma vez ao dia e os outros têm que ser quatro? Porque ele é uma fórmula que foi feita. Ele é um pouco mais forte, a gente coloca um pouco mais forte a essência. Para que justamente você, que é esse aqui, o Rescue, que você possa tomar uma vez ao dia. Por exemplo, uma pessoa bateu um carro. Você acabou de bater o seu carro, fica naquela situação de nervoso, desce do carro, vai brigar. A pessoa desce para brigar com você. Se você tomar quatro gotas ali, você vai ter o equilíbrio para saber calma, respira, né? Na paz interior. Na paz para tentar resolver da melhor maneira possível aquela situação. Então o Rescue, como o próprio nome diz, é emergência. É um resgate emergencial. É aquele dia que você tem que apresentar o programa aqui, que você sofreu um nervoso ali fora, está nervosa. É o resto que você vai tomar, para que você tenha o seu reequilíbrio rápido. Por isso que ele é um resgate. Não é aquele de quatro vezes, quatro gotas. Mas é aquela coisa da emergência. É do rapidinho, antes do problema ou depois que acabou de acontecer. Você sabe que você falando assim, você me faz pensar na energia. Porque o ser humano, ele é movido sobre energia. Tudo é energia. Tudo é energia. O floral, ele tem essa energia, ele capta essa energia nas pessoas? Ele capta a energia das flores, né? Por isso que a gente trabalha a frequência vibracional das flores, tá? Ele capta. E quando a gente toma, ele muda a nossa frequência. Então tem pessoas que falam, olha, eu tomei no primeiro dia, até me saiu, sei lá, um tipo de coceira. Porque ele limpa você. Ele vai limpando o que você está sentindo. Não chega a ser uma contra-indicação. Não, não. Não tem, né? Ele está limpando. Tem gente que fala, eu tomei, comecei a chorar porque comecei a me lembrar de coisas que precisava lembrar. Então ele trabalha a tua frequência energética, tua frequência vibracional. Então não é um placebo, tipo assim, se eu tomar quatro gotas de floral e quatro gotas de água, vai fazer a mesma coisa? Não, não vai. Não depende de fé. Não é um efeito psicológico. Não precisa de fé, psicologia. Não precisa acreditar nele. Ele vai adiantar de qualquer jeito. Os cachorrinhos, por exemplo, gatos, eles gostam muito, se dão muito bem porque eles são muito purinhos. Então quando você dá quatro gotas, o efeito é muito rápido. E é muito engraçado que eles gostam de floral. Então as pessoas que eu faço floral, que ministro floral, elas ficam assim, nossa, meu cachorro fica esperando já, com a boquinha aberta. Quando acaba, antes de eu fazer a próxima, aí eu dou água porque justamente eles ficam esperando que alguma coisa vai acontecer daquele vidrinho. Então eles esperam. Uma graça aos cachorros. Alessandra, eu vou querer, porque olha só, eu tô com seis cachorros e tô com cinco gatos em casa. Pense. Acho que é você que precisa de floral, né? Eu acho que eu tô pensando. Eu acho que é você que precisa de floral para cuidar de toda a sua família. Mas você sabe que cada um tem uma personalidade. Sim. Então eu falo, tem dias que eu fico doida com eles, eu falo, pelo amor de Deus, que é isso? Nossa. Eu acho que eu vou querer floral o teu. É verdade, com certeza. Para as pessoas que estão assistindo a gente, que gostaram de tudo que você falou, até para a gente saber um pouquinho, mas é curto o nosso tempo, qualquer dia a gente vai esmiuçar isso de uma maneira diferente. Sim, plural é. Falar só para infantil, só para animais. São 38 essências. É muita coisa, né? Então tem muito assunto. Tem medo, tem ansiedade, tem depressão, tem pessoas que estão com tristeza. Tem o grupo da tristeza, tem o grupo dos fortes, aqueles teimosos, aqueles que são manipuladores. Tem até isso, meu filho. Olha só. Então você vai voltar. Porque criança pode também ser manipuladora, então tem um monte de coral. E como são, né? São e como. Mãe, eu só vou se eu quiser um... Olha mãe, só troca disso, não é mais ou menos isso. Alessandra, as pessoas te acharem, como que elas fazem? Olha, eu tenho um site, chama-se www.fenixespaçoelístico.com.br. Nós temos uma página no Facebook também, né? Fenix Espaço Holístico. E nós temos o telefone 377-8397. A nossa clínica aqui no Alto da Quinza, aqui em Curitiba. Então, se alguém tiver alguma informação, ficou com alguma dúvida, pode me passar uma mensagem ali pelo Facebook ou pelo site mesmo. Que eu vou tentar tirar na medida do possível as perguntas que chegarem. Porque eu acho que é um assunto que chama atenção. Até porque qualquer pessoa pode usar, né? Sem efeito colateral, sem contraindicação. Adorei. Viu? Que bom. Obrigada pela tua presença. Mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Regina, muito bom. E você gostou? Também gostei, mas é uma pena, o nosso programa está acabando. Fiquem todos com Deus. Adorei a presença de vocês. Amo essa música. Olha só, para embalar o seu final de noite. E lógico, se deixar animado e feliz para o dia de amanhã. Gente, beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo Sempre Bonita. Fiquem com Deus.